Só os melhores fornecedores, Feiras de Pernambuco, com Betânia Lima. Olha só, gente, tá aqui como é que tá, ó. Fica estilo uma ferinha, né, lixão, tudo vendendo aqui na frente. E eu tô pegando alguns contatos pra vocês, né. Então, aqui, vamos esquivando. E olha só, gente, como eu tô fazendo aqui, mostrando, ó. Encontrei esse césar em suplex, né, essa? Essa césar em suplex, ela tem tamanho? Ela veste de GGG, ela veste. GGG, e fica de R$10,00, é? É, R$10,00 pra cá, tá igual. Tem ela todas as cores, ó. Tem ela outras cores também. E o casaquinho é de quanto? R$6,00. R$6,00, ó, o casaquinho. Tem outras cores. A Arlega é de R$10,00, né? É. Tem que tamanho, o Arlega? É o GGG, a Arlega. Tem o G e tem o GG, a Arlega. Que o manequim, ó, gente, dá pra perceber que é um manequim forte e ela estica bem, né? Sim. É micofibra? 10. Ela é sem micofibra, o tecido? Não, é malha. Malha. Tá parecendo ser micofibra. É suplex. É um suplex que estica bem, viu? Ele tem outras casas aqui, de outras cores, ali, ó. Eu vou deixar aqui os apps de venda. Olha só, gente, os apps de venda dele são aqui, viu? Ele diz que entrega excursão em transportador. A partir de 30 peças ele já envia. Olha só, gente, eu encontrei aqui, ó, o vestido de liganete de R$10,00. É vestido de senhora, é? Tem assim, tem de manguinha, ó. Fica de R$10,00 esses vestidos de liganete que ela tem. E ela também tem esse modelo, fica de R$15,00, né? R$15,00. R$15,00. Ela tem outras estampas. R$15,00. Olha só, gente. R$15,00. Eu vou deixar os apps de venda dela. Ó, tem muitos personagens, ela tem. A usap é R$81,00, né? O DDD? É R$996,00. R$81,00. R$996,00. R$45,00. R$45,00. R$95,00. 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 R$95,00, R$12,00, gente. Anota aí, certo? Porque ela tá sem cartão. Ela tem a blusinha. De quanto é a blusinha? Cheaters é R$10,00. Tem cheaters de R$10,00, gente. Olha como elas são. Então, anota o zap. Não esqueça, né? É R$81,00. Repete, amiga. R$96,00. R$45,00. R$45,00. R$95,00. R$95,00. R$12,00. R$12,00. Isso é o zap de venda, certo? Aqui tem blusinha de R$12,00. Elas são femininas. Essas aqui, elas são de adulto. Fica R$12,00. Elas são em algodão, gola polo. Fica de R$12,00. Elas são lindas. Elas têm tamanho? PMG e GG. PMG e GG. Fica de R$12,00, né? PMG. Aí ele tem a infantil, que fica de R$11,00. É PMG, tecido corto. Mas elas são bem arrumadas, viu? Acham lindas. E o shortinho? O shortinho é R$7,00. R$7,00 é de adulto, é? Não, é infantil. Infantil, PMG. É o PMG, R$7,00. Eu vou deixar aqui o zap de venda dele. Aí o senhor tem tanto elas estampadas quanto lisas. Essa, né? É infantil. Essa é a masculina também. Essa é a masculina, né? É. Ah, fica com mesmo valor? Mesmo valor. R$11,00, né? R$11,00. Vou deixar aqui o zap dele, ó. Olha só, gente. Ele entrega aqui nas excursões a partir de 20 peças, viu? Olha só, gente. Esse shortinho aqui eu já mostrei deles. Essa mercadoria deles quando o moda sente estava funcionando. Eles estão aqui em frente o moda sente, né? Enquanto não abre. Aí ele tem assim nesse tecido, que é suplex, né? Tem ele assim suplex e também tem ele em couro, né? Que o pessoal chama. É, é proco. Proco dele. É. Aí tem ele assim, ó. Também tem açaí. E açaí fica de quanto? R$10,00. R$10,00 açaí e o shortinho 10 também. R$10,00 também. R$10,00. E esses assim suplexes ficam de R$6,00? Esse é cacharré. É cacharré, é? É em cacharré, ó, gente. Fica de R$6,00. Aí ele tem açaí com cinto. Tá de quanto ela também? Vem de R$10,00, é? É. R$10,00. Eu vou deixar o zap dele. Ó, aqui, ó, gente. Aqui é o zap de venda dele. E vocês entram em contato. O senhor entrega nas excursões, né? Excursão transportadora a partir de quantas peças? Dez peças não entrega. A partir de dez peças ele já entrega. Ó, gente, eu encontrei, ó, o shortinho. Assim, ó, de R$5,50. Ele disse que pegando de muita quantidade faz cinco. Pegando dois, da partir de dez peças faz cinco. A partir de dez peças já faz cinco reais, né? Isso é suplex, é? É. Em suplex. Aí ele tem aqui o G, mas ele também tem o tamanho M. O tamanho M fica o mesmo valor? Fica o mesmo valor. O mesmo valor, o tamanho M. Isso aqui é de adulto, né? E esse aqui é de quanto? Três por dez? Três por onze. Três por onze. Porque isso aqui é o infantil, viu, gente? Isso é infantil. É três por onze infantil. Adulto de cinco reais no atacado. Tamanho M também cinco reais no atacado, né? Pegando dois, dois, faz cinco. Pegando dois, dois, faz cinco reais. Tamanho M, tamanho G. O senhor entrega em quê? Nas excursões? É. A partir de quantas peças? De vinte peças. A partir de vinte peças ele já envia, isso é o zap de venda, né? É. A partir de vinte peças ele entrega. Certo. A partir de vinte peças ele está enviando. De vinte reais. Então, gente, está desse jeito. Eu mostrei aqui alguns contatos para vocês, né? Da outra vez que eu vim, tinha bem mais pouca pessoa. Dessa vez tinha mais gente vendendo. Eu mostrei alguns. Parou um pouquinho de mostrar porque aqui está chovendo, né? O modo cinto era bom porque todo mundo ficava, né? Não levava chuva, dava bom. Mas aqui chovendo, você fica... Leva um banho. Aí eu dei uma paradinha de mostrar. Mas quando for segunda-feira, se caso o modo cinto não tiver voltado, aí eu vou mostrar, certo? Mas já que eu parei aqui e achei ninguém esses vestidos, eu vou perguntar o preço. Cadê quanto o vestidinho? Oito reais. Tem três tamanhos dele, viu? Oito reais. Dez anos. Olha que ótimo. Seis, oito e dez anos. Por apenas oito reais. Isso suplex, é? É. Tem macaquito também ali. O senhor tem o zap? Tem. Tem macaquito ali. Cadê o macaquito? Ele tem o macaquito também. Fica o mesmo valor? Oito reais. Oito reais. O mesmo tamanho. Seis, eu vou aqui dez anos, né? Olha só que lindo eles. Suplex. Suplex muito bom. A costura é bem feitinha. Ótimo. O zap de venda é o calça, Zé. Dá, é. É oitenta e um, DDD. Opa, é oitenta e um. Oitenta e um, DDD. Aí nove. Nove, nove, zero, três. Nove, nove, dezesseis. Nove, nove, zero, três. Nove, nove, dezesseis. Nove, nove, dezesseis. Note aí, hein, gente? E faça suas compras, porque tá ótimo aqui, ó. O precinho, maravilhoso. Então, gente, continuando, né? Aqui tem que fazer desse jeito. Pegar alguns contatos. Peguei, gente, alguns contatos de vocês. Pra vocês, queridos. Peguei, gente, alguns contatos de vocês.